Fala aí rapaziada do Paranazuas, estamos começando mais um vídeo bruto aqui rapaz, no canal mais bruto da internet hein, antes de mais nada, segue aqui o nosso Instagram, arroba o Paranazuas, é meu amigo, nossos patrocinadores Luxcar e Rodabras, e rapaz, chegamos a 49 mil inscritos, é bom ou você quer mais? Falei que é enorme que chegar em 50 mil, vou fazer o vídeo do Opala SS em 74, mas antes, para não deixar você na mão, você que é um camarada que está divulgando o nosso canal, que está animado, que está curtindo, está compartilhando, querendo participar das nossas promoções, está aqui na descrição hein, na reta final você pode ganhar um diplomata, um Chevette e uma CB450, entra aqui, procura o vídeo aqui do regulamento, tudo bonitinho que você não vai ficar na mão, beleza? E em prol do espaço Opala nas ruas hein, vamos para cima. E a parada ficou séria, ficou seríssima, achei dois Opala rabo de peixe, um chegado meu aí, Pitbull, falou William, tem um camarada ali com dois rabos de peixe, só lá está querendo vender, vamos lá ver, vamos, vamos lá ver, rapaz, estamos indo lá agora, vamos ver esse carro, vamos ver como ele está, vamos ver quanto ele quer, lembrando pessoal, ouça meu conselho antes de ver o carro, Opala de 74 para baixo meu amigo, é outra história tá, outra história, não é? A conversa é diferente, ó, é caro, vai por mim, estamos descendo agora, ele passou aqui, ele vai pegar um negócio ali, esperando ele aqui, ele entrando aqui, vamos partir lá e já vamos ver ele, beleza? É nóis, vamos que vamos. Rapaz, já tá preparado aí pra pintar, ó, preparado pra pintar, ó, preparado pra pintar, começar o erro, viu, uma coisa que eu reparei, ó, aquele de lá, esse aqui eu acho que é mais antigo que esse aqui, ó, esse aqui tem um buraco da ré, ó, esse é buraco da ré, né, esse aqui já não tem, ó, esse aqui eu acho que é mais antigo, é, aí ele por dentro, tá preparado já, né, cara? E o capô dele? Rapaz, o problema desse 74, sabe o que que é? É os frisos dele. Mas eu acho que tem aí, tá aí, não tá? O seco e secomado, ele já veio desmontado. Rapaz, só que na frente de para-choque e friso, vai uns 5 mil, vai uns 5 mil. Ó, esses carros antigos, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Só esses frisos que vai aqui, grade, treino de farol e para-choque, você gasta 5 mil. É caríssimo. Ele veio aqui depois daquela área? Vem, vem agora nessa. Aquilo ali, ó, esse aí tem, ou ele aí? Ah, esse aqui tem. Esse aí tem desfrizo aí. Cara, eu não entendo muito desse modelo, mas esse é mais antigo, eu acho. Qual? Esse aqui, por causa da lanterna, esse aqui tem luz de ré. É. Esse tem lá ré, esse não. Esse aqui eu acho que é mais antigo que esse aqui, é verdade. O bicicleta. Eu, se não te engano, é esse aqui mesmo. É esse aqui que eu vi lá no pé. Eu acho que foi esse aqui que eu vi os caras andando nesse carro aqui, William. Nesse? E nesse aqui é... Eu vi os caras andando nesse carro aqui, William. Estou vendo cada rodas aí, ó. Tem jogo de rodas que eu vou sair daqui, ó. Eu acho que foi o outro aqui. É porque esse é a luz de ré aqui, esses buracos. Esse aqui? Sim. A luz de ré é lá embaixo, olha lá, os dois quadradinhos. Rapaz, meu caras andando é relíquio aqui, hein? Olha a caravana. Mas ele está vendendo ou ele vai arrumar? Ele vai vender. Está vendendo assim mesmo. Está vendendo, pô. Mas não falou o preço, não? Não falou. Tem que deixar o telefone de seu aí para ele ligar para você. Já dá o telefone dele, ele ligou para ele agora. Liga o telefone dele, pô. Já ligar para ele agora. Eu acho que esse aqui é o mais novo que eu falo, não é? Hã? Esse aqui é o mais novo mesmo. É? Você pode ver com o painado, esse aqui é diferente. É, igual eu falei para você, desse ano eu não entendo muito, não, mas vamos pesquisar. Esse aqui, ó, é assim, esse modelo aqui, esse modelo, o primeiro que saiu foi 72. É. Que é o motor 390. Aí os mais modernos que já saiu, os seis cilindros. Esse era seis, ó. É, seis cilindros, exato, esse aqui. Olha lá o suporte ali do radiador. É, seis cilindros. Mas os seis cilindros, ele tinha que ter o buraco aqui, ó, do negócio. Por quê? Mas esse aqui é aqui, aqui na frente. Ah, é? Esse aqui é bom o meu, cara. Vê com a senha. É na frente. Ô, não. Aí, ó. Vamos deixar na mão dos inscritos aí. É você que entende mais de Opala até 74. Quais são esses Opala aqui? O dono não está aqui ainda. Eu não consigo ver. Esse tem lanterna de ré. É, vamos ver aqui. Não, o pessoal vai colocar no comentário aqui. O pessoal conhece. Esse aqui é a luz de ré embaixo. E esse aqui é a luz de ré do lado da lanterna. Rapaz. Que isso aí, ó. Graças a esse camarada aqui, ó. Achamos dois 70... Dois antigos, né? Pitbull. Brabo. Esse está sem motor também, será? Hã? Esse está sem motor também? Esse está. Mas, William, eu estou quase para falar. Eu sei que os dois são seis cilindros, viu, William? Esse está por causa dos seis cilindros. Porque, ó, ó. Ó o suporte ali, ó. O suporte bem aqui, ó. Porque se fosse quatro, ele vinha o negócio aqui, ó. Mas, pelo jeito, eles cortaram. O cara que fez, né? O cara que fez, né? Eu vou passar para o carro, não sei se ligar para ele. Liga, liga, bora. Pega aí. O carro também foi botar para o seu filho. Aham. Você é louco, velho. Aqui é a relíquia, hein? Aquilo é de carro de fundo, hein? É aqui, menino. Não existe. Os caras ficam loucos. Ah, se eu ia bater em carro demais, irmão. Você pode estar no bocuro, pô. Aqui nós temos de carro de fundo, hein? Ah, Maria. É quase certeza que você cresceu mais novo. Vou até fazer a capa aqui, assim, ó. Achei dois carros, ó. Ah, dois, setenta. Tá aí, pessoal. Que isso, hein? Não, esse é o carro, né? Tem até um Mercedes, né? Olha o Mercedão ali. Mercedão antigo ali também. Fala lá, nessa aqui você quer quanto? A qual? A mais nova. Quero vinte e dois. Vinte e dois mil. E na outra? Dez, né? Dez. Ah, beleza, então. Eu vou ver certinho aqui. Qualquer coisa eu tô lá pra falar com você. Tem documento, tem tudo aí. Tá tudo documentadinho. Tranquilo. Beleza. Fala aí, meus queridos amigos do Opala nas ruas. E aí? E aí? Tá barato? Tá bom ou você quer mais? 22 mil reais. 22 mil reais. 22 mil reais. O cara quer na carcaça do Opala 74. E 10 mil reais na outra carcaça que não tá no Prime, hein? Já pensou? Aí o cara me pergunta E aí, Willian, o que você acha? Eu não acho nada, cara O carro é do cara, né? Ele bota o preço que ele quiser Eu só tenho uma coisa a falar Vai ficar mais 50 anos ali parado, entendeu? Porque não vende Infelizmente não vende Pessoal, ponha uma coisa na cabeça de vocês O carro antigo vale, custa, pronto Pronto, pronto Pra pintar, pra fazer, quebrado, estragado É mais barato, não adianta Claro que tem carros e carros Esse rabo de peixe, ele é mais caro que o 75 O 75 é mais caro que o 80 O 80 é mais caro que o 92 É, é a lei É a lei da gravidade Mas tudo tem um limite, né? Tem a brincadeira A brincadeira tem limite Tudo tem limite Então, meu amigo Muito caro Nas minhas condições Não dá Não tem o Opala da nossa ação entre amigos? O Opala 72 Com o ar-condicionado, gelando Documentado, 2018 Impecável Coisa linda É 27 mil 5 mil mais caro do que aquele lá Você já pensou? Pronto Pronto Entendeu? É, né pessoal? Eu tentei, eu fui, mostrei pra vocês É um baita carro É a lata, tá excelente A do branco não tá muito boa não Mas a do outro tá Uma uva Seria ótimo ter esse projeto no canal Se ele quisesse uns 5 mil Eu pagava, tá? Eu pagava Colocava a mecânica nele Arrumava tapeçaria Só de frizz ali, meu amigo Para-choque É uns 8 mil reais que gasta Que é caríssimo Os frizzes desse Opala 74 Mas é isso aí Mais um vídeo bruto do canal O Paranazuas, hein? Esse é o canal bruto da internet Que tem gente copiando Sem problema, meu amigo Pode fazer Nesse mundo nada se cria Tudo se copia Beleza? E assim nós vamos ficando por aqui Duas brutalidades, hein? Poxa vida O radar do Opalão É brutalidade pura Espero que você tenha gostado Curta e compartilha Nos ajude a chegar a 100 mil inscritos Porque no Natal Se tiver 100 mil inscritos Esse Opala que eu tô restaurando Vai ser pra um inscrito Se não chegar Fica pra mim Beleza? Tamo junto Curta e compartilha É nóis e Opala, meu amigo Nas ruas Valeu E aí Tchau E aí E aí Obrigado.